olá pessoal sejam todos muito bem vindos ao canal elétrons livres no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a utilizar a escala de resistência é do multímetro digital e acho um 9205 a mais né o modelo primeiramente devemos conectar as pontas de prova a ponta vermelha vai aqui é onde tem um símbolo de ver a intenção e o símbolo de resistência 1 a ponta preta ela vai no com isso nunca muda beleza eu vou pegar aqui um vídeo qualquer isso aqui é sim outra coisa ligar aqui é para ligar aqui e para desligar é no mesmo botão então vou ligar beleza observação importante a escala de resistência essa aqui ó ela vai de 201 2k 20k 200k 2 mega 20 mega e dentro mega 200 milhões então vou começar a começar a medir eu vou começar a medir com utilizando a maior escala do multímetro de resistência que 200 mega eu vou pegar que o registro não tem polaridade então você basta apenas colocar aqui acho que a gente pode prova dessa forma aqui perceba que vai ser uma lua lia vou baixar para ter mais uma para ter mais mais precisão então baixei de 200 e 200 mega para 20 mega então não dá uma leitura é precisa baixando até aparecer uma leitura 52 uma só seguinte eu já fiz o teste desse registro valor esse aqui é um registro de 12 ohms aproximadamente então a nossa escala de resistência ela tá dando variação isso acontece devido ao que a bateria baixa certo pode ser a bateria mal contado das pontas de prova então ó eu fiz o teste pesquisei pesquisei certo tem um teste do multímetro e deu 12 ohms aproximadamente eu vou mostrar pra vocês aqui agora em outro multímetro é que realmente o valor que apresenta é de 12 ohms é chovei aqui pronto 20 votar em 200 mega é não 200 com isso aí agora mesmo no princípio vou estar ferindo aqui a registro com as pontas de prova de 13.8 ohms então beleza vou agora certo já sei que aquele 13 ohms aproximadamente eu vou colocar aqui de lado só para comparar certo porque tá dando uma variação certo então vai ter certeza vou deixar também nesse outro multímetro mas nosso objetivo é deixar um e acho um beleza vamos embora é isso aqui até esteja sequer 13 ohms agora vou testar certo esse outro registro eu vou escolher a escala maior de 200 mega 200 milhões agora eu vou fazer muito menos aí agora eu vou fazer muito mais e aí agora eu vou fazer o mesmo apareceu aí ó 0,1.1 deixa eu baixar aqui e fácil falar de 20 mega vou baixar para a escala de 2 mega 200K apareceu ali 37.9 k aproximadamente 38 Kilo Ohms só pra né a gente ter certeza do valor eu vou escolher aqui a escala de 200k desse modelo aqui da Rikari então eu vou pegar as pontas de prova mesmo princípio, vou operar aqui então apareceu ali 37.38 aproximadamente confirmando que esse registro ele possui 38k então, beleza então deixa eu ver agora que o outro registro pronto, isso aqui então é o mesmo esquema eu vou aumentar aqui, vou botar na maior escala do multímetro digital aqui 200MB vou aferir, certo? eu vou aferir aqui, apareceu 0.1.6 vou baixando para ter uma leitura mais precisa 1.5, beleza pronto, deixa eu ver se aparece aqui também apareceu 200k não deve aparecer nada, beleza tá certo, não apareceu 20k também não pode aparecer 2k também não pode e muito menos 200k eu vou testar aqui no outro multímetro da Rikari então, vou botar na escala de 20MB 20 milhões então aqui é o seguinte deu 1.5 aqui eu sei que é 1.5 aproximadamente 1.5 MB então mostra aqui nossa escala aqui no Yashon no multímetro de Yashon ele está boa então galera, é o seguinte era isso que eu queria passar para vocês nessa aula como o teste está registrou utilizando o multímetro da Yashon também testamos com o da Rikari mas só para comprovar porque a gente estava dando aqui estava dando aqui uma variação então para ter certeza do valor eu fiz esse teste também paralelo aqui, beleza eu peço que vocês se inscrevam no canal curta, comentem, compartilhem tamo junto fiquem com Deus e até uma próxima e até uma próxima